E aí galera, tô aqui no bairro da Liberdade, bairro de Asiáticos. Vou falar em japonês aqui, vamos ver o quanto eu consigo me virar. E aí, um copo no chisai hô. O nome do copo? Sim, chisai. Chino? Chisai, chisai hô. Yakult. Daichi. O que? Daichi desu. Daichi. 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 Péssimo. Daichi. Daichi. Tapaioca, né? Onegaishimasu. Yuma, né? Nunca acertam meu nome. Ela mandou muito kaká. Béssimo. Béssimo, né? Béssimo, né? Béssimo. Míku dons. Bindu, Níteto. É, oomori, né? Oi, metodubé. Oi, metodubé.